Raquel, fala a sinceridade pra mim. Você tem cara que já andou pegando peças de algum presépio aí. Você tem no seu histórico... De larga de presépio? É, não queria falar essa palavra. Não, eu não tenho esse problema. Eu tô achando que você tem cara de ladrão de presépio. Aliás, ainda você me contou uma história que eu quero que você conte aqui pra nós sobre o ladrão do presépio. Quem vê cara não vê coração, veja bem. Ah, aquele texto. É o texto que tá no portal, Altieres do Sanso, que você aí de casa precisa acessar. Sim, vai lá depois, tá o link aqui na descrição. Quando eu tinha três anos de idade, no auge daquela longa experiência de vida que eu tinha acumulado até então... Dozo, de três anos de idade. Eu vivenciei uma experiência assim, nunca saiu da memória mesmo que foi. Eu vi o presépio pela primeira vez. Você lembra quando eu vi o presépio pela primeira vez? Sei, acho que era muito pequeno, hein? É. Você tem uma boa memória, três anos de idade. É, mas você é pequeno até hoje, então tá bom. É, eu tinha três anos de idade mais ou menos, então fomos passar o metal na casa da minha com a Maria e lá eu vi um presépio. A minha tia, também Maria, montava uma cidade cenográfica com muitas casinhas, palácio, casa da guarda. Tinha tudo que você imaginasse. As personagens eu não sei onde que ela arrumou, mas eu dificilmente vi um presépio tão bem montado como aquele. Era incrível. Tentador. Boa palavra, tentador. Por quê? Porque criança, quando vê um presépio, é normal, é natural, ela se encanta. Não parece brinquedo mesmo? Parece. Pequenos, né? Não parece pequenos. Os bonequinhos. Tem miniatura, tem bichinho. Menino Jesus, bichinho, Nossa Senhora. Galinha. Tem galinha. Tem galinha. Tem ovelhinhas. Pois é. Camelo ali atrás. Eu vi esse presépio e fiquei louco, fiquei maluco. Bom, mas o fato é que nesse presépio, tudo muito lindo, de pedra. Pedra mesmo, né? Uma miniatura perfeita. Tinha até uma roda d'água, caindo água, que me lembro disso. Uma coisa chamava atenção. No ponto mais alto, tinha uma cabaninha, um estábulo, feito de palha. E lá tinha um casal sagrado, Maria e José, que até então eu não sabia bem exatamente quem era, mas... E um coxinho dos animais, Raquel. Aí a nossa história começa aí, nessa mensagem de Natal. Esse coxinho dos animais foi muito propagandeado que chegaria o menino Jesus. Aí já começamos a imaginar, como é que vai chegar? Vai ser de carro, vai ser de bicicleta, como é que vai ser? Tá. Chegou o menino Jesus... A criançada já fica na expectativa. Sim, sim. Era uma coisa maluca. Chegou o menino Jesus, um bebê. Vimos que era um bebê. Ficou lá, o menino pensava que era alguém de três anos, como a gente, né? Os, sei lá, dez, quinze priminhos da cidade. Aí chegou o menino Jesus e aconteceu o fato de que na manhã do dia vinte e cinco, o menino sumiu, desapareceu. O que que aconteceu? Sequestraram. Sequestraram. Vão pedir resgate, não vão. Será que ele não gostou de nós, foi embora? Aí não, começou a confusão entre as comadre. Ah, porque seu filho pegou, porque seu filho não é gente. Você tá vendo? Esse menino aí vai dar trabalho ainda. Eu, no caso, recebi até isso, né? Falaram mal de você, Altieres. Minha tia, que falou isso de mim, tá me escutando agora? Ó, morda. Imagina como que era Altieres com três anos de idade. Imagina isso. Muito pacífico, muito pacífico. Ele devia ser uma criança muito tranquila. Um dia eu conto. Daquelas bem tranquila, né? Um dia eu conto. Uma coisa que eu era. Mas hoje não. Aí, sumiu o menino Jesus. De repente, Raquel, alguém gritou lá do quarto da vó. Tá aqui. Fomos lá ver. Tava lá o menino Jesus. Ele estava, acreditem em vocês, com a cabecinha no travesseiro da vó. As perninhas cobertas. É claro que todo mundo já constatou de quem era a autoria do crime, né? De quem? Da vó. Tá no quarto de quem? Tá no quarto da vó. Vó, eu não pensava que você não era capaz de fazer isso. Vó, a senhora. Um dia eu vou encontrar com a senhora aí no céu. Meu Deus, que que é isso? Bom, não foi. Que bom. Vovó, me perdoe. Mas não foi a vó. Porque como é que descobrimos? Chegou nisso, ameliante. E a hora que a tia foi pra tirar o menino Jesus de lá do ninho que ela tinha montado pro menino Jesus, ela protestou. Eu lembro disso. Eu lembro dela falar alguma coisa. E aí, depois as histórias circulam. Ela dizia numa linguagem desconhecida, enigmática, tá tão fio, tá tão fio. Um idioma diferente. Um idioma totalmente diferente, né? Minha prima, que provavelmente vai ver isso, ó. Eu lembro, hein? Eu sei o que você fez no verão passado. No Natal passado. Aí, chamaram a mãe dela pra traduzir, né? O que que a sua filha quer dizer aqui? Ela diz, ela está dizendo, ele está com frio. Porque o menino Jesus é uma representação de um bebê. E a criança que tem três anos é um bebê também. Viu, achou que não ficava conveniente aquela criança ficar lá, naquele coxinho, e levou pro quarto da vó. Então, foi uma história muito interessante. Conqueceu o menino Jesus. Bom, qual que é o sentido desse vídeo, né? Dessa mensagem é o seguinte. Vamos fazer uma ponte pra tirar o menino Jesus da manjedoura e colocar no coração. Mas o segredo é agora que vem. A Raquel me falou de duas coisas. Coração de... Pedra, coração de gelo. Não pode aquecer o menino Jesus. Se você, cristão, deixar o seu coração esfriar, deixar o seu coração entedrar, ficar gelado, como que nós iremos aquecer o menino Jesus? Como quem fala, veja quanto coração gelado você tem. Tá bom. Coração gelado. Aqui embaixo o coração cheio de calor humano. Não, é brincadeira. É verdade. Cheio de calor humano pra aquecer o menino Jesus. Gostei dessa reflexão, dessa ideia, porque o coração de pedra, a mim me parece, que é o coração de quem se acomodou, parou um pouquinho, que tá cansado, tá encostado na pedra, né? Pedra aí de qualquer coisa da vida. Na pedra da lembrança, na pedra ou nas pedras da decepção, nas pedras do cansaço mesmo. Gente, a gente cansa, nós cansamos. Você falou disso, da pedra que me lembra do cansaço, do peso, né? Às vezes o coração é de pedra porque tá carregando muitas pedras. Ou coração de gelo que perdeu o encanto do primeiro amor. Se você sente seu coração pesado, se você sente a sua fé fria, que nesse Natal o seu coração possa ser aquecido para receber o menino Jesus na sua vida e ele possa trazer um novo ânimo, uma nova vida, dar ânimo pra sua alma, pra sua vida. Eu diria mais que todos nós queremos que aconteça todas as melhores coisas, né gente? Mas é o seguinte, eu parto do ponto de início aqui, que é, todos nós sabemos o que é bom, todos nós queremos, inclusive queremos evangelizar. Então, a minha mensagem é que você ajude as pessoas a tirar o menino Jesus da manjedoura e colocar no centro da vida. Como a gente vai fazer isso, o Espírito Santo vai ensinando. Mas o importante é, vamos pensar nas pessoas que estão cansadas, decepcionadas, tristes, sobrecarregadas. Vamos pensar nelas. Talvez eu seja um pouco assim hoje, talvez você esteja um pouco assim hoje. Pensando nisso, a gente vai conseguir encontrar o caminho certo para fazer isso. Tirar o menino Jesus que está com frio ali pra colocar no melhor lugar, que é o coração. Então, pra você, Raquel, Feliz Natal. Feliz Natal, Tcheres. Feliz Natal pra vocês de casa. Que Deus te abençoe, te encha de alegria. Feliz Natal, meus queridos amigos e amigas. Foi um prazer muito grande estar com vocês esse ano. E que nesse Natal, o teu lar se confirme cada vez mais como uma igreja doméstica. Um grande abraço, com muita alegria e paz. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Manda beijo, Raquel. Tchau, tchau.